Olá, meu nome é Alexandre Gismonti, estou concorrendo com a minha música na pressão no festival das rádios MEC e Nacional. A inspiração para compor a música na pressão veio na verdade de um amigo meu, um violonista virtuoso, Toninho Duarte, mas mais profundamente veio do legado do grande violonista e compositor Baden-Paulo. Pessoal, queria pedir o voto de vocês para a minha música na pressão, votando pelo site radios.ebc.com.br barra festival de música.